Acerca das disposições sobre o regime disciplinar previstas nas normas extrajudiciais, julgue o item que segue. O juiz da vara de registros públicos poderá, em qualquer fase, a pedido ou de ofício, avocar os expediente, produzir provas, designar juiz processante e proferir decisão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 22. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, em qualquer fase, a pedido ou de ofício, avocar os expediente, produzir provas, designar juiz processante e proferir decisão. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, em qualquer fase, a pedido ou de ofício, avocar os expedientes, a pedido ou de ofício, avocar os expedientes, produzir provas, designar juiz processante e proferir decisão. O Corregedor-Geral da Justiça poderá, em qualquer fase, a pedido ou de ofício, avocar os expedientes, a pedido ou de ofício, avocar os expedientes, produzir provas, designar juiz processante e proferir decisão.